Sexta semana, equipa Serviço Conjunto da Comissão Anticorrupção, Polícia Nacional Timor-Leste, no patrimônio-estado, prende caretas ambotoxia. Caretas irakne, não dar doação do Banco Mundial para o Ministério da Educação. Mas bem, o utilizador do Ministério da Educação, lá resiste a ir ao patrimônio-estado, não dar caretas ao Estado. Ponto focal, CAC, Euclides Madeira Teten, mas em que o utilizador se usa caretas irakne, não comete crime ruma, se submete para o processo de investigação. A próxima sombra é o que eu tenho, vai utilizar o que eu tenho, mas como o Lacoica opera, sempre demora, para o Sanzar, então também não goa e está diretamente para a parte Patrimônio do Estado de Serna. O processo de continuação, depois de ação em dia, relatório em investigação, relatorios e serviços que consultam, nós não se comprou a entidade de sirene, E a possibilidade de que o crime de rumo não seja o que é, durante a utilização do patrimônio do Estado, não é necessário ter esse processo de ativar a lei de uma categoria. E a fatiga nesta, comissária comissão de função pública, assunto disciplinar, Antônio Freitas Ateten, careta do Ação Cira, tem que resistir ao patrimônio do Estado, não dar nem para a careta. Decreto-lei nº 8, claro, até em 2014, até claro, patrimônio do Estado, não tem que resistir ao Estado, não dar nem para a careta. Mas o processo de ativar a lei de uma, depois lá é relatório, fulano, fulano, continua a despesa na fatiga, e não é, o Estado, o label tolera. Então, eu acho que é o dirigente máximo da administração pública, que é o cargo de diretor Cira, que cumpre de dia, e tem serviço, coopera muito com a entidade de Cira, mas para a atubela coopera para a busca solução, não é só penalizar ele. Entretanto, a equipa conjunta no serviço, nós recolherá-lo para a careta de Cira e o Ministério da Educação, mas para o Ministério da Educação, o Ministério da Educação e o Ministério da Educação, o que se identifica a careta do Estado União e o utilizador Cira usa a matrícula privada. Napoleão Xavier, Quirino dos Santos, Zé Amém. O Ministério da Educação e o Ministério da Educação e o Ministério da Educação,